o salve salve galera Zé Nilce aqui na área então galera eu tô mais uma vez para atacar essa base aqui galera Play 5816 galera vocês acreditam galera que essa base aqui ousou atacar minha base galera agora é hora da vingança né vamos lá então galera mas primeiramente galera não esquece não esquece daquele grande like galera que é o like fortalece o canal contra os seus ajuntos e seus apoios e quem é novo no canal seja bem-vindo meu amigo e minha amiga e se inscreve no canal para não perder mais conteúdo desse jogo beleza contra os seus forços e seus apoios galera o like vocês dá aqui no nos vídeos é muito importante para a gente galera se fortalece cada vez mais o canal se fortalece cada vez mais a gente consegue fazer mais conteúdo para vocês beleza galera contra a força e seus apoios vamos lá então tudo bem vamos lá vamos lá deixa ver o que tem aqui nem quero vamos lá vamos entrar primeiro galera vai entrar aqui olha ó mesmo aqui ó mesmo aqui ó bater um randão firmeza vixi vou mudar certo galera agora vamos abrir a outra porta ali ó aqui não vai entrar por aqui não fio aqui ó mete a bomba aí oxi tô fazendo vergonha né aqui ó lá eu vou ela fora gente tá nós devemos reunido ganhar fazer Jud elections indo aparecer no time isso é em chocolate ó você disse a gente vai parar você embora seмат編 tá bom você vai pedir já tá bom já mais um aqui para tombar vem cá vem cá tu vai tu quer morrer aqui embaixo é então morrer pronto tem mais galera galera para ver né aí e isso é tudo mandando aí sua mané pode utilizar não mordei que eu não respeito ninguém não mas é Ruela agora tu vai cair aqui ó tchau ae Suzana que deu a última mordida Suzana Suzana também tá um veneno hein galera mas tá bom base de vingança né galera base de vingança a gente tem que exigir aqui ó aqui ó o que aqui dá para levar aqui esse aqui eu não quero esse aqui eu não quero já hoje olha assim eu me prender aqui não querer não me prenderam me prenderam me prenderam olha eu preciso da para sair não me prenderam menos cara é ruim né galera oi para calma lá calma lá calma lá morre essa zona olha cara é bravo mesmo vacilão mesmo prendeu prendeu bonito queria que ele matasse vira aí galera o bicho é bravo mesmo hein vamos ver aqui na moto esse aqui fica aí fica aí fica aí já fortaleceu a firma você ficou aqui ó o país para essa mulher aí para cá deixa eu ver se quer ficar aqui vamos ver que tem mais para pegar ela não galera tá bom tá bom tá bom por ser de vingança base boa galera porque eu vou levar esse celular para recetar levar isso aqui levar isso aqui essa coisa melhor para levar em troca e aí vai me deixar na mão esse aqui ó deixa eu ver aqui vou ter mais um para quebrar aqui ver que tem aqui de vingança e puxei tá acabando a machadilha a natura outro opa opa quero quero deixa eu ver o que que vai ficar para trás com essa máscara não quero tô cheio dessa máscara lá aqui ó deixa eu ver se eu desenrolar aqui deixar esse aqui aqui eu acho que vou deixar isso aqui para atrás para não pôr isso aqui deixa eu ver se é isso mesmo vai lá na moto lá como que tá movendo aqui já é ó e não tem mais nada que me interesse e aí é isso mesmo galera não tem mais nada para levar aqui de bom tá bom não deu lá esses grandes coisas coisas de item mas tá valendo para pela hora né galera é isso mesmo beleza galera agora eu vou nessa fica todos com deus aí obrigado a vocês comparecer mais uma vez aqui no meu canal espero que tenham gostado do conteúdo não se esqueça de dar aquele grande like é o like fortalece o canal quanto com suas ajudas suas forças apoio se você também puder fortalecer o canal com Deus mais se gostaria de se tornar membro do canal agradeço muito vocês beleza galera agora eu vou né fica tudo com deus aí não esqueça de dar o like e inscreva no canal Fui